Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vlog aqui nesse canal. Se você caiu de paraquedas aqui, já se inscreve, vem fazer parte da nossa família, não esquece de avaliar esse vídeo e ativar o sininho das notificações para os nossos próximos vídeos. Então, bora lá para mais um vlog de organização das compras do mês. O último vlog foi das compras, hoje é o vlog da organização das compras, eu só vou acessimento do meu freezer e vamos lá para mais um vídeo e vocês vêm comigo! Pessoal, então aqui tá a mistura que foi comprada na compra, aqui também, e aqui é o que eu já tinha no meu freezer que eu tirei ali para limpar. Então, eu tirei, eu tinha linguiça apimentada, linguiça suína tradicional, aqui tem coxinha da asa, aqui tem sobrecoxa, aqui tem uns pedacinhos de filé de frango, aqui tem mais linguiça e aqui tem um pedaço de bacon. Então, assim, esse aqui já tinha no freezer e esse aqui foi o que eu comprei ali na compra. Agora eu vou começar a tirar do plástico e organizar nas tapuers para ir para o freezer. E aí 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 Tchau. 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 Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você chegou até aqui no final, muito obrigada por assistir. Deus abençoe grandemente você. Se inscreve no nosso canal. Ative o sininho das notificações para você não perder as notificações dos nossos próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.